Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pra vinheta! Bom galera, no vídeo de hoje, daqui a pouco eu estou indo para o parque de diversões e aí eu vou gravar um vlog pra vocês de tudo que vai rolar lá, de todos os brinquedos que eu vou ou melhor, da grande maioria, só que nós temos um problema, está chovendo então pode dar tudo errado, entendeu? Se esse vídeo não sair é porque deu tudo errado mas se sair é porque deu certo mas bom galera, antes de começar o vídeo já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade me segue no meu Instagram que agora é arroba eucamileal e é isso gente, já estou maquiada, vou colocar uma roupa aqui agora quando estiver pronta eu volto falar com vocês gente, olha o lookzinho da gata, eu coloquei um moletom, uma calça de moletom e o tênis de sempre uma coisa bem parquinho, amo estamos dentro do carro já indo buscar a minha companheira Amanda Bolota, Bolito Bolão não sei como é que vocês chamam ela, mas enfim né, estamos no aguardo de que o parque esteja aberto porque senão esse vídeo nem vai sair gente, olha com quem eu estou oi galerinha amante, abolito nossa, eu estou muito esquisita você me apressou demais, aí não deu tempo pra eu te ficar bonita nossa, olha que era bonito faz o peixe faz o peixe como faz assim? assim ó não consigo, você é estranha e não sou assim você é incapaz é verdade gente, chegamos e está aberto para nossa vitória olha isso, é muito lindo e é isso gente, vou em todos os brinquedos e bora, bora gente, eu e a Amanda compramos nossos ingressos e aí a gente já escolheu qual é o primeiro ó, o primeiro é esse aqui ó que a gente vai só tem tamanho esse aqui, tá ligado? e é isso gente, é esse aqui ó que a gente vai eu estou com medo do caramba, pra ser sincera, mas tudo bem eu e a Amanda mudamos de planos nós vamos achar algum outro porque aquele lá estava muita fila a gente vai tentar achar um que não esteja com muita fila a gente está aqui no skate que era onde a gente ia primeiro e é isso Amanda e Camila Aventureiras agora é a hora que a gente morre né ô delícia mano cara, o bom pra você cair, cair na grama né só perde uma cabeça não, eu estou falando do celular ah tá, eu não tenho medo do celular de cair é, vai nessa, daqui a pouco você vai ver onde você vai estar, otária você tem medo isso aqui da mentira da barriga não dá pra ficar não nada na minha barriga você pode ficar na minha ainda não tá dando friozinho na minha barriga não tá dando friozinho na minha barriga eu tô morrendo agora a gente vai morrer não tô sentindo nada, tá de boa olha, esse não tem graça ah, esse não tem graça não tem graça acho nossa não tem graça achei que era melhor acho que era melhor achei que dava uma emoção até o barco viking é mais legal filha da mãe seguinte a gente saiu do skate e aí a gente ia no barco viking né só que aí uma mulher super ignorante arrogante é queria ir na ponta no trabalho no parque a outra que ele na ponta tinha outras pessoas querendo na ponta a gente queria na ponta e resumindo a gente saiu deixou eles lá brigando e a gente vai em outra agora é isso agora a gente vai no carrinho bate bate comprou mais ingresso é mais e sobrou mais ingresso e é sobre isso sim mas pode na frente agora vocês vão ver a mãe motorizada esquece o amor vou bater nela para caramba agora que é o cara começou a alagar não sai não sai daqui sim Tchau! Ai, cara! Ai! Não vai, tio! Vou atrás da banda Agora travou tudo Nossa, doera, vim! Ai, a gente tá girando, agora não sai daqui, véi! Tô indo no Viken, que é o mar Que é onde deu a treta lá da mulher É, eu tô voltando E é sobre isso, tá tudo bem Gente, pegamos a ponta do barco do Viken Olha isso E é isso, agora a gente tem que esperar a sorte de Deus Tem que abaixar isso Não, espera, o homem que abaixa Ela é grossa E a Amanda gosta de aventura As pessoas vão sentir bem retardadas Olha, essas meninas falam com a câmera Meu Deus, assim eu falo com meus homens Gente, amo vocês Nossa, muito feliz, gente E vai começar a palhaçada, viu? Eu não vou ter nenhuma expressão pra eles acharem que eu não tô com medo, né? Ai, que fato! Eu não vou ter nenhuma expressão, quer ver? Ai, galera, ai meu Deus, tá muito frio da família Gente, não vou ter nenhuma expressão pra eles acharem que eu não tô com medo Gente, não vou ter nenhuma expressão pra eles acharem que eu não tô com medo Gente, eu não tô com medo de mim Vamos levantar a mão? Vamos levantar a mão Não tem as duas Não tem as duas Vamos sair de novo Eu sou muito boa Eu sou muito boa É a competição Sai, sai, sai Nossa, não parei Eu tô sentindo Eu tô sentindo Gente, eu tô assim O povo lá tá vendo você Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo minha morte também Ai, tô sentindo Eu tô sentindo Eu falei pra vocês Gente, o barco viking é o segundo melhor Porque o melhor com certeza É aonde a gente vai ir agora Que é no kamikaze Eu vou pedir pra Amanda filmar pra mim Porque eu e a Amanda vamos ir no kamikaze Aí eu vou passar o sol pra ela filmar Porque eu não tenho coragem Então bora Eu já gravei no meu Mas ai, como é que eu vou fazer daí? Ah, só vou falar que eu vou no kamikaze Já estamos aqui dentro Não temos coragem na ponta Hora da morte E a Amanda vai gravar pra mim dessa vez É, gente Como que eu vou gravar? Não vou gravar com os dois Mas já gravou no teu É, gente Eu não vou gravar pro meu dessa vez Mas eu vou gravar no da Camila, entendeu? Dane-se, qual coisa... Ah, enfim, é isso De onde eu apiei meu celular? 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 Gente, eu tô passando mal Já era, já era, Camila Leal Já era, ferrou Peraí, preso Ai, gente, eu acho que vou vomitar nisso agora Caraca Cara, Camila não mexe Ferrou Ferrou Começou Ai, Amanda, eu vou vomitar Não, vomita pro outro lado Vomita pro outro lado Vomita pro outro lado E o Maíra também, caraca Vamos, rapaziada Parada Parada Meu celular Tira a Namáfora Tira a Namáfora Tira a Namáfora Valada Eu fui te ajudar a segurar Aí se quiser Eu travei a ti, velho Ah tá, o psicólogo Desligado Mas, enfim Não deu sorte gravar Vamos de novo Vamos de novo Já começou Ai, meu Deus do céu! Camille, isso aqui! Acho que vou morrer! O meu celular vai junto comigo, Camille! As pessoas devem achar que sou uma retardada gravando Mas tá tudo bem Tá ficando, gente! Não fomei! E a música de direitos autorais? Gente, eu e a Amanda... Para, Fih! Eu e a Amanda já foi em todos os brinquedos radicais Ela implorou pra ir na cobrinha Eu não quis Cobrinha? Não, não era na cobrinha Eu queria de novo no pirata Enfim, aí eu tô com muita fome A gente vai comer porque a minha vontade prevalece Porque quem deu carona pra ela fui eu, então ela tem que fazer minhas vontades Gente, já é outro dia Já estou de roupa trocada Com o banho tomado E aí eu esqueci de finalizar esse vídeo Mas bom galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo no canal Caso você ainda não for inscrito Ativar o sininho das notificações Para não perder nenhuma novidade Me seguir no meu Instagram Que é agora E acompanhar os outros vídeos que vem por aí no canal Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau